Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar para vocês o novo velho NS, o Nintendinho, que a Nintendo lançou semana passada, dia 11, aqui nos Estados Unidos. Vamos abrir para vocês verem. De acordo com eles, é uma versão praticamente idêntica do antigo e vem com 30 jogos incluídos. Vem só com um controle, é bem pequenininho, vem com entrada HDMI para ligar nas televisões novas, e aqui vem espaço para dois controles, mas só vem com um. É bem pequenininho mesmo, é do tamanho da palma da mão, bem levinho. E aí vem com o controle, e para ligar na tomada, o cabo HDMI, o cabo para ligar na televisão, o cabo para ligar na tomada, o controle, e o aparelho. É, vem com algumas coisas, um pôster, e as instruções. Entre os jogos estão os mais clássicos, como Super Mario, Donkey Kong, Metroid, Pac-Man, Zelda, Kirby's, e outros. O preço dele aqui nos Estados Unidos é 60 dólares, e os controles separados, se você quiser comprar um ou outro para jogar com dois jogadores, disseram que é 10 dólares, mas eu não sei, com certeza, porque está muito difícil de achar. Na verdade, mesmo esse, na Amazon, o Walmart, é muito difícil de achar agora, porque lançou semana passada, dia 11. Se você quiser comprar de uma pessoa, e não direto da loja, porque eles estão esgotados, você teria que fazer uma encomenda. Pessoas vendem na internet por mais ou menos 200 dólares. Não vai ser lançado no Brasil, porque a Nintendo não está mais no Brasil, mas com certeza outras lojas vão importar, e vai ser fácil de achar, e provavelmente mais para o final do ano. Obrigada por assistirem mais esse vídeo, por favor, deixem comentários, curtam o vídeo, e até mais! Obrigada por assistir!